Então mais uma vez eu agradeço a presença de cada um de vocês que vieram aqui Agradeço a presença de cada um que nos seus pequenos gestos nos ajudou para que acontecesse esse momento Agradeço aqui os meus companheiros que tiveram uma paciência ainda muito comigo, Toninho, aqui no violão Foi um prazer, foi um prazer, muito bom Agradeço o Serginho, o Teclado Eu agradeço o Caetano e sua equipe Eu ainda agradeço o Caetano também, além da sua equipe O Caetano foi uma luz na minha vida, ele não sabe Depois a gente vai conversar sobre em que sentido ele foi uma luz, ele não sabe No dia que eu fui lá eu estava, vamos passar em uma gaiola Mas ele foi com seu jeitinho, ele foi conversando e tudo se acertou e foi sendo luz Então eu agradeço o Caetano e agradeço também toda a minha comunidade, a minha paróquia e outras pessoas de outras paróquias também que estão aqui Obrigada por terem vindo Obrigada por terem vindo E agora sim eu agradeço também a minha irmã Que seria de mim sem vocês Muito obrigada Deus te abençoe Quando eu falo assim, são tantas pessoas, pode algum ficar esquecido mas eu quero lembrar aqui o maior apoio que o Padre Jesus deu nas suas palavras o Padre Marcelo o Padre Tarcísio e o nosso Padre Magno hoje o Fábio está aqui, obrigado pela sua presença muito obrigado por esse apoio que você sempre tem me dado Deus lhe pague o Padre Quem está na frente, no abençoamento, 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 abençoamento. Esse aqui perdeu noite de sono comigo também pra acontecer isso aqui. Ele perdeu noites de sono, planejando também, correndo durante o dia Porque nós temos o carro dos meninos, mas nem sempre está à disposição Então ele sair aqui e ali, vai acontecer isso aqui Então, muito obrigada, viu? Aprestou a senhora, a senhora, a senhora, a senhora